Deixe esta vontade dividida, quero estar na sua vida, caminhar no teu caminho Trago esta verdade quase louca, libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Vem com a gente Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quem sabe? Deixe esta vontade dividida, quero estar na sua vida, caminhar no teu caminho Trago esta vontade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, despedida, despedidas não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida, caminhar no teu caminho Trago esta verdade quase louca Libertar, liberar num beijo a boca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida, caminhar no teu caminho Trago esta verdade quase louca Trago esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Obrigado Obrigado Obrigado